Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus se proclama Senhor também do sábado. Qual é esse mandamento de guardar o sábado? Em que consiste esse mandamento que está no decálogo e que Deus entregou a Moisés e o seu povo no Antigo Testamento? Bom, trata-se, em primeiríssimo lugar, de uma realidade que está na própria natureza das coisas, nós precisamos dedicar tempo para Deus. Se nós somos feitos para Ele, se nós verdadeiramente queremos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos dedicar tempo à oração, ao encontro com Deus, mas, para ter tempo para Deus, nós precisamos fazer tempo e foi assim que Deus, no Antigo Testamento, então, colocou esta lei, este mandamento de guardar o sábado, que no Antigo Testamento era uma pedagogia divina onde Deus ensinou as coisas parte por parte. No primeiro lugar, Ele ensinou a cessar o trabalho, vamos parar de trabalhar, mas a essência do mandamento não era parar de trabalhar, a essência do mandamento era um cessar o trabalho para, ou seja, a finalidade era prestar culto a Deus, estar com Deus. Sendo assim, nós sabemos então que existe nesse mandamento de guardar o sábado, algo que é a sua essência, o seu núcleo e a periferia daquilo que é relativo e circunstancial. É por isso que nós, cristãos, quando cumprimos esse mandamento, o terceiro mandamento de guardar o sábado, nós não nos apegamos àquilo que é a periferia, ou seja, aquilo que é simplesmente deixar de trabalhar, mas nos apegamos à essência, que é prestar culto a Deus. E uma vez que nós estamos agora no Novo Testamento e que Jesus ressuscitou no domingo, já não se guarda mais o sábado, mas o domingo, que é o dia do Senhor. Aliás, a palavra domingo quer dizer exatamente isso, dia do Senhor. Essa realidade do dia do Senhor, Senhor, ela se encontra presente já nas Sagradas Escrituras. Se você for ver no livro do Apocalipse, você vai encontrar lá São João, que teve a sua visão, as revelações, no dia do Senhor, no dia Kyriaké, no dia que é dedicado ao Kyrios. Pois bem, assim nós podemos dizer que houve uma evolução. Evolução em que? Evolução no sentido de que nós passamos do sábado para o domingo, mas a essência do mandamento continua a mesma. Agora, qual é a razão de nós, cristãos, católicos, transferirmos a observância do sábado para o domingo? Bom, a razão é bastante óbvia, veja, qual era a razão do sábado? A razão do sábado era que, na criação, Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo, Deus descansou. E exatamente para dizer que nós também precisamos desse descanso para estar com Deus e para prestar culto a Ele, no Antigo Testamento se prestava a Deus o culto no sábado através desse repouso, através desse descanso. No entanto, essa é a obra da criação. Na obra da redenção, aí as coisas mudam. Por quê? Porque Deus criou o mundo em seis dias, descansou no sétimo, mas veio a má notícia, o homem pecou. Então, Deus sai do seu descanso e vem ao nosso encontro. É por isso que, quando Jesus rompe o sábado e diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele permite que os seus operários, os seus apóstolos trabalhem no dia de sábado, isso também tem um significado, ou seja, Deus saiu do descanso, Deus veio ao nosso encontro, Deus veio em busca do homem, da ovelha perdida. Sim, porque era autorizado que o pastor fosse atrás da ovelha perdida até mesmo no dia do sábado. Então, aprendamos aquilo que é a essência do mandamento. A essência do mandamento é a seguinte, dar tempo para Deus na oração. Isto era feito antigamente no dia do sábado, agora é feito no domingo, porque Deus já não está repousando. No domingo, no oitavo dia da recriação, da redenção, Ele veio ao nosso encontro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.